Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós não temos nenhum problema. Não há uma máquina. Se o presidente, agradeço. Nós não temos que fazer o trabalho. É apenas o Diogo Dnel que está capaz de fazer isso. É ele mesmo. Porque todos os presidentes passaram, não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Ele estava fazendo um pouco de trabalho, mas não. Mas o Diogo Dnel estava fazendo o desenvolvimento para o que estava indo para o nosso apite. Ele disse que ele estava obrigado. E para o segundo presidente. Depois do Diogo Dnel, é Diogo Dnel. Depois do Diogo Dnel. Depois do Diogo Dnel. Ele é homem, mas depois do Diogo Dnel, eles são o Diogo Dnel. Ele é um local. Ele chega lá às pessoas. Ele chega aoiroiroiro para cada casa. Ele era um local. Ele vem embora. Ele é um local. Ele está formando uma alma. Ele chegou dentro da população no Matterxtileiro. Ele é um local que os Estados Unidos dos Estados Unidos dos Estados Unidos. Ele veio desievers reunifier. Ele veio à Rimel. E aí 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 E aí